É, 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 é o vilão dos fluxos te levando pro mandelão E aí, Digo Beach, e aí, DJ Pedro de Sorocaba Essa já foi, hein, bota a 2.0 DJ Pedro de Sorocaba E aí, DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão, caralho DJ Digo Beach Toma, delão Toma, delão Pega, pega, bala, bala Pega, toma, bala Vai começar a sequência, bolinha Toma, bala, pega, bala Pega, toma, bala Pega, toma, bala Pega, pega, paga Pega, paga Pega, paga Pega, paga Pega, paga Pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-p Toma pala O menos o marolão Taca taca tudo tem O menos o marolão Taca taca tudo tem DJ Pedro de Sorocaba E ae, DJ Pedro de Sorocaba Solta o mandelão, caralho DJ Tico Beat Só mandelão Só mandelão